Tá, piscando, tá gravando, salve, salve, tchau, Saulo Boa noite, boa noite Firmeza total, quem não precisa falar aqui é Kleber Kleber da tala do YouTube, hein? Tiozão do XJ, mano É isso aí, vamos que vamos Você viu o caminhãozão do cara, Porsche E agora aqui, aqui eu entro pelo meio, aqui os caras ficam meio bravinho, né? Quer dizer, se eu entrasse pela direita Mas o cara aqui também não entra de tio Trânsito de Indaiatuba, mano Então é isso aí, pessoal, uma boa noite a todos Obrigado a todos vocês que compraram as camisetas que chegaram Aí fizemos uma remessa A pedidos, digamos assim, né, meu? Obrigado, obrigado mesmo É gratificante a gente ter esse sentimento de querer das pessoas Porque é uma coisa muito íntima, assim, né, meu? Você querer usar a camiseta de um cara É porque é legal, meu O cara é legal O cara da camiseta de um cara Isso aí é tubo, será? Aço inox? Isso aí é nada PVC Hoje eu vi o cara da CBR-600R E aí que nós temos um escapamento desse fim de semana aí Regaçando Quer dizer, não sou só eu que regaço também, né? É isso aí, pessoal Vamos lá Trânsito de Indaiatuba Olha que perigo Olha que perigo Olha que perigo Perigosinho, titio Então se você precisar de algum projeto especial Ou que não seja especial Qualquer escapamento Consulte Mensagens aqui no zap Olha lá ela no telefonão Só pá Hehe Bom na traseira do cara Vai Complicado, hein, mano Olha a Mercedes Ai, cacete A motinha tá esquisita, mano O M-Vex É, pá, mano Aí, cacete Tio 60 por hora é o radar Parou tudo Olha lá Como é que é a situação Deu pra entender? Hehe Parou tudo Parou tudo Parou tudo Olha lá Ele vem de mente, tio Bateria, joia É joia? Acho que é Mordão aqui, mano Só uma de levezinha Só Aqui vai pra esquerda Opa se vai É Trânsito, hein Para ir pra casa Tá um perigo aqui Lembra que não tinha nada aqui Não tinha carro Não tinha nada 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 É Mas olha como é que tá agora Agora o bagulho Tá que tá Estresse total, mano Tá ligado? Estresse total, mano Vai Vamos entrando, filhotes Não vem ninguém Vamos entrando, mano É, volta pra casa Então é isso aí Uma feliz Páscoa a todos Vamos ver se esse vídeo vai ao ar amanhã Talvez vá Talvez vá Ai, ai, ai Cachorrinho Cachorrinho assusta com o barulho da moto Chegada em casa Chegada em casa Tão os dois cachorros sem vergonha lá em casa Olha lá Ah, tá com o cara Eu vi o cachorro de longe Falei Putz, será que tá sozinho, mano? Eita, dia lindo, hein Por do sol Olha lá Tem até um alaranjado Se dá uma forçada ali Né? Vixe Voltou de guinche pra casa Putz, do meu vizinho Foi lá pra mim fazer o escape E é o guincho do Rodrigo Caston Rodrigo Caston, mano É o guincho dele mesmo É, você vê o cara envolvido, mano É É, você vê o cara envolvido, mano 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 É um gato? É um gato Não, não é o cão É um gato É jabuticaba, ele tá ficando bonita Valeu, Utej Ué, cheio de criança Complicado, hein, mano Complicado, hein, mano Complicado, mano Iana tá em casa O gato na porta, ó lá, correu Ah, correu pro carro da Iana Safadinho, mano Que barulho da porra, hein, mano Então é isso aí, pessoal Valeu, valeu, valeu Boa noite, boa noite Até o próximo vídeo Tchau Tchau